Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu Que fica em Diadema, São Paulo E esse é o canal Umbanda Só Umbanda Que é o canal que fala sobre Umbanda e espiritualidade E vem trazer pra você informações acerca da religião Ou sobre dúvidas relacionadas à espiritualidade e outros temas correlacionados Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo Eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho pra todas as notificações Deixe o seu like, que é muito importante, faz toda a diferença pra nós E se você quiser, deixe aqui o seu comentário Se você achar que esse vídeo é válido, se ele for legal pra você Então encaminhe pra outros irmãos, pra que eles também tenham acesso à informação Que nós vamos trazer neste vídeo Bom, primeiramente, nosso tema de hoje será uma introdução à Umbanda Aos seus fundamentos, às suas razões de ser Por que esse tema, neste momento do canal, né? Depois de tantos vídeos que a gente já colocou Eu percebo que ainda hoje, ainda nos tempos de hoje Muitos irmãos que frequentam o terreiro de Umbanda Muitos irmãos que são médiums de corrente de Umbanda Ou seja, são Umbandistas praticantes Eles não sabem dizer pra outras pessoas o que é Umbanda Eles não sabem explicar sobre a Umbanda O que a Umbanda faz, o que a Umbanda é Qual o objetivo da Umbanda E, se eles não sabem, eles que praticam Imaginem aqueles irmãos que querem conhecer Que são de outra religião E não conhecem a Umbanda Querem conhecer Confundem muitas coisas Ouvem muitos boatos Mas não sabem o que de fato é a Umbanda Então, esse vídeo de hoje É pra introduzir o conhecimento sobre a Umbanda na sua vida Se você está querendo saber o que é Umbanda Esse é o vídeo certo pra você Se você já pratica Umbanda Já pratica há muitos anos Mas não sabe explicar o que é Umbanda De forma clara, de forma simples Então, esse vídeo também é pra você Então, vamos lá pro nosso tema de hoje É assim Umbanda é religião Ponto Isso não se discute Já está bem esclarecido na mente das pessoas Mas, que tipo de religião é a Umbanda? O que a Umbanda acredita? O que ela faz? Primeiramente, a Umbanda acredita em um único Deus Ela acredita em um Deus unipotente Unipresente Uniciente E uniquerente Ou seja Ele pode tudo Ele sabe tudo E tudo que ele quer Se realiza Ele está em todos os lugares Ele sabe tudo o que acontece com todos nós Deus, para a Umbanda É único Ou seja Ele é o mesmo Deus de todas as religiões Então, se você é judeu Se você é budista Se você é taoísta Se você é católico Se você é evangélico Pra nós, na Umbanda Todos nós cultuamos o mesmo Pai Criador A fonte inicial e primordial de tudo E como que, dentro da visão da Umbanda Deus chega até nós Deus chega até nós Através de suas qualidades divinas O que são as qualidades divinas de Deus? Deus é o Senhor da fé Senhor da harmonia Senhor da paz Deus é o Senhor do amor É o Senhor da paixão É o Senhor do amor próprio Do amor pelos irmãos Deus é o Senhor do conhecimento e da sabedoria É o Senhor do equilíbrio Da justiça É o Senhor da ordenação Deus é o Senhor da lei É o Senhor da evolução Deus é quem cria E gera tudo Através de suas matrizes Através de sua qualidade geradora Tá, mas O que isso tem a ver Com a forma como Deus chega até nós? Deus, ele se manifesta Nas nossas vidas Através de suas qualidades Dessas qualidades que eu mencionei E dentro da Umbanda Nós damos um nome Para cada qualidade Ou seja Quando nós falamos Da fé Da harmonia de Deus Da paz de Deus Nós damos um nome Um nome a essas qualidades De Oxalá Quando nós falamos sobre o amor de Deus O amor próprio O amor pelo outro O amor que Deus irradia para nós Nós falamos de Oxum Quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus Nós falamos sobre Oxóssi Falamos de justiça Falamos de Xangô Falamos de ordenação Falamos de Ogum E assim por diante Com cada uma das qualidades Do nosso pai criador Então A Umbanda cultua Deus Através das suas manifestações Os Orixás Então o objetivo da Umbanda É cultuar os Orixás É cultuar Deus Não O objetivo da Umbanda Não é cultuar os Orixás O objetivo da Umbanda É traçar um caminho luminoso É traçar um caminho Que qualquer pessoa possa percorrer Para se elevar Se elevar como ser humano Encarnado Se elevar como espírito Para que a pessoa possa percorrer E encontrar as qualidades de Deus Para que você possa percorrer Encontrar a paz Encontrar a harmonia Encontrar o amor próprio O equilíbrio O conhecimento E a Umbanda faz isso Através da caridade Do amor ao próximo Da benevolência Então a Umbanda Ela tem como objetivo Auxiliar você Auxiliar o indivíduo A Umbanda não volta aos olhos Ao culto A Umbanda volta aos olhos Ao cultuador Então a Umbanda Ela tem a crença A fé A devoção A Deus Através dos Orixás Mas Ela atua Em benefício Do Umbandista Daquele irmão Daquela irmã Que procura Os terreiros de Umbanda Tá Mas aí você procura O terreiro de Umbanda E é ajudado como? Com essas irradiações de Deus As irradiações de Deus Nos envolvem De forma completa De forma plena E muitas vezes Imperceptível Porém Nós Acreditamos Na vida eterna Ou seja Nós acreditamos Na vida após a morte Depois que você desencarna Dessa matéria Você continua Sua jornada Como espírito E por acreditarmos Nos espíritos Nós acreditamos Na comunicação Com os espíritos E essa comunicação Acontece através Dos Médiuns Então dentro da Umbanda Um médium É uma pessoa É um irmão Uma irmã Que possui sensibilidade Para perceber As manifestações As vontades As intenções Dos espíritos Um médium Comum Ele pode manifestar Qualquer tipo de espírito Um médium Que esteja preparado Dentro das linhagens De Umbanda Ele manifesta Espíritos de luz Que se manifestam Para praticar a caridade Para orientar Para direcionar As pessoas Então quando você Chega diante De um espírito De luz Você vai até ele Para um Aconselhamento Então Nas sessões De Umbanda As pessoas Vão Para serem Aconselhadas Pelos espíritos E ao chegar lá Neste aconselhamento Existem duas situações Que podem estar Acontecendo com você Ou você tem Um problema material Ou um problema espiritual Se o seu problema É espiritual Aquele espírito Como ele já é Conhecedor da magia De Umbanda Ele vai atuar Magisticamente Para te ajudar Para te livrar Daquilo que é negativo Se o seu problema For material Ele vai te aconselhar Sobre o melhor caminho A seguir Pois ele é um espírito De luz E possui Muita sabedoria Então As pessoas Vão até a Umbanda Para cultuar a Deus Através dos Orixás E serem atendidos Pelas manifestações Dos espíritos A esse culto A essa sessão Nós damos o nome De Gira Então a Gira De Umbanda É o lugar Onde você vai Para Cultuar a Deus Louvar os Orixás E Ser atendido Pelos guias E mentores espirituais Que vão te orientar E te aconselhar Para que você solucione Problemas do dia a dia Veja bem Eles não vão solucionar O seu problema Eles vão te orientar Para que você Solucione E dessa forma Você tem o mérito Do crescimento E assim a Umbanda Faz você evoluir Faz você caminhar Então Entendendo O que a Umbanda Crê E o que a Umbanda Faz Nós podemos resumir Em uma única frase O que é a Umbanda Para você que veio Para conhecer Para saber Entender o que é a Umbanda E para você que já pratica A Umbanda E precisa resumir Tudo isso Para poder transmitir Para algum irmão Então A Umbanda É a manifestação Do espírito Para a prática Da caridade A Umbanda É o culto a Deus Através De suas qualidades divinas Os pais e mães Orixás E Através Dos pais e mães Orixás Os espíritos Se manifestam Para que possam Nos orientar Nos conduzir Então Anota aí No seu caderninho De anotações Para você não esquecer A Umbanda É a manifestação Do espírito Para a prática Da caridade Gostou desse vídeo? Simplificou? Deu para entender Um pouco mais Sobre o que é A Umbanda? É uma introdução É claro E ao longo do tempo Nós falaremos Sobre outros aspectos Da religião E alguns aspectos De espiritualidade Que não necessariamente Estarão vinculados A religião Mas De qualquer maneira Eu creio Que esse vídeo Pôde elucidar um pouco Sobre a Umbanda Para você Para que você Possa ter um pouco Mais de conhecimento E possa dividir Com outros irmãos Quer dividir esse conhecimento? Compartilhe esse vídeo Manda nas suas redes sociais Manda lá pelo WhatsApp Pelo Telegram Manda o link Pelo Instagram Para os seus contatos Vamos compartilhar A informação Quanto mais pessoas Conhecerem Que vocês souberem O que é Umbanda Menos pessoas Terão preconceito Contra a nossa Amada religião Contra a nossa Amada Umbanda Não esquece De se inscrever No canal De deixar o seu like Que é muito importante Compartilhar Como eu já disse E também Se você quiser Deixe aqui O seu comentário Tá bom? Então Muito obrigado Eu agradeço Por você ter ficado Até o final Um grande abraço Para você E Axé Tchau Tchau Obrigado.